Bom, antes de começar o vídeo Eu queria falar algumas coisas Tipo, tem algum cheado de fundo Talvez apareçam algumas vozes de fundo E... Eu esqueci de fazer intro Então é isso, bora pro vídeo Jesus Começou Misericórdia Ah, voltou normal Calma Voltou, voltou Glória a Deus Tava bugando Pô, esse biscoito é ruim Vai cair na treta ou no calmo? No calmo No calmo Tu ficou pensando Oi, Greg Oi Eu fui olhar Eu fui olhar Se era meu namorado Eu nem conheço teu namorado Como é que tu ia saber Como é que tu ia saber? Pistola mata também Ah não, sério Mas... Não sei jogar com essa porra Não Não sei jogar nem de fuzil Imagina Bravo Uau Meu Deus Você tá falando com o profissional de fazer merda Hum, é mesmo Eu vou pegar um pé de cabra Quem vem Não quero saber de nada Não Caralho Caralho Tu não Não foi Meu Deus Não Eu sei que Vai ser Eu sei que Eu estou com uma Uma Tô com uma Tombe Com a mira 4x É brincadeira Beleza Beleza Tem colete 2 aqui. Olha, isso é uma praga. Quando eu acho mira, eu não acho arma. Eu também. Caralho, cuzão. Acho a x4 que eu deixei ainda. Aonde? Eu achei duas mira e não tem uma arma. Tá de sacanagem. Não, não. Tá de sacanagem, velho. Nem fudendo. É sério. Eu achei... Pai, eu tô com... Tô com uma 4x. Uma 6x, uma 2x e uma 3x aqui na mochila. E sem arma. Agora eu achei uma. Parece verídico, hein? É arma que eu tô no uso a 8x não, se tu quiser. Que arma é? Eu quero. NÃO! Já morreu gente aqui, ó. Eu que matei. Me soco. Caralho. O cara é foda, patroa. Macaco, sopa, sopa de macaco. Arr, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Skrrr, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Skrrr, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Arr, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Cush, sopa de macaco. Mas é que não é safe, não vai ficar aqui não? Mas não tem luz! É porra! Eu não aguento sem ele. Calma, estou só com o controle. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Eu acho que... algo deu errado aqui. Sai do carro, moleque! Ah, é muito difícil, né? Ih, funcionou lá! Eu me sinto foda! Olha aqui pra trás! Mas é explodir, não? Vai não! Tome! Vai não! Se esse carro eu explodir, não vai! Vai não, gente! É piloto! Não, não acredito que tu me fez subir no campo! Não, não acredito que tu me fez subir no campo! Tu viu o que passou no campo correndo? Não, eu estava olhando o mapa! Ali, eu passou correndo pra lá! Ele atirando aqui! Meu Deus! E o carro pegando fogo! Deixa o carro lá, moleque! Pelo amor de Deus! O carro é o mínimo! Ele está no drop, é? Porra! Não, não! O cara não dá porra! Não, não, velho! Vamos até dar uma bicuda no computador, cara! Ó, se alguém estiver me ouvindo, me dê um tiro! Eu sou o cara pulando! Como? Cadê a arma? Oi! Tem uma arma não! Ai, que bom pessoas que estão me ouvindo! Que alegria! É, tá bom! Foi a mensagem de comunicação mais grossa! Se tiver me ouvindo, me dê um tiro! Aí foi foda, porra! Me mande uma solicitação de amizade que eu gostei de você, vá! Ai, não fala assim que é uma paixona! Meu filho está do Alagoas, né? Eu não! É, se preocupar! Homem, pega esse outro carro além! Que carro? É a mesma coisa! Pensar que era um carro fechado! Tem um golpe! Jogue isso seguro! Tem um golpe! Jogue isso seguro! Tem um golpe! Jogue isso seguro! Não tem segurança quando ele está dirigindo! Que isso, pô! Sou piloto profissional! Já fui... Já trabalhei na Fórmula 1, trocando pneu! Ah, porra! Uai! Aqui é piloto! Ele está indo para o meio da 6! Ele me manda uma solicitação de amizade! Pode deixar, pode deixar! Vai de novo! É aqui no jogo? É quem manda esse negócio? É, moço! Cadê o outro? Ali? Não, não boto, velho! Meu Deus do céu! Desculpa aí, velho! Eu ainda tenho algum problema com o Carlos! Porra! Pior que eu nem tenho um kit! Toma! Toma! Nunca nem vi! Que dia foi isso? É... É... Como é o nome dessa porra aí? Cerveja? Me tira! Sai do meio! Sai do meio! Não! Não, quatro! Não, quatro! Estou no face não, quatro! Ladrão! Ai, me atiraram! Me atiraram também! Porcaria! Quatro joga demais, velho! Comeiram quatro! Comeiram quatro! Ah, meu Deus do céu! Comeu todo mundo! Então, enfim galera! Esse aí foi o vídeo, tá ligado rapaziada? E... Vocês viriam como é que eu sei jogar top, tá ligado? Mas... É isso aí! Se gostou deixa o like, se inscreve aí no canal e valeu! Tchau! 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 Tchau!